A cidade de Campo Maior está se preparando para receber turistas e promover uma grande festa já muito tradicional. E esse ano começa dia 31 de maio essa festa. Nós estamos recebendo aqui no estúdio Paulo Martins, prefeito da cidade de Campo Maior, que conversa com a gente a partir de agora a respeito dessas comemorações, dessas festas lá no município. Prefeito, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde. Esse ano, 31 de maio, é a data do início das comemorações. Boa tarde, João Elcio. Boa tarde, Alê. Boa tarde. É 31 de maio ao 13 de junho, são 14 de atividades, são as festas juninas, dentro do festeiro de Santo Antônio, que é a festa religiosa, mas termina sendo a festa cultural e econômica que gera renda para o município de Campo Maior, onde os pais, as mães, os filhos retornam para a sua terra que às vezes estão morando fora, é aquele momento de entusiasmo, de motivação, de autoestima do povo de Campo Maior. Mas também de muitas pessoas que não são da cidade, não têm ligação com a cidade, mas gostam das festas, acabam também comparecendo. Nós recebemos, em média, do dia 31 ao dia 13, mais 100 mil pessoas a mais do que tem no município de Campo Maior. Primeiro são 16 municípios ali que ficam ao redor de Campo Maior, fora a capital, que tem ali uma relação muito forte com o município de Campo Maior pela sua história, e Teresina, que até o Rio Puti também já foi Campo Maior. Então, Teresina gosta muito de Campo Maior, mas vem gente de todo o Brasil, às vezes também de Portugal, porque tem ligações de pessoas de Campo Maior com Portugal. Mas todo o Brasil ali, as pessoas tiram essa data importante, que é dia 31 de maio a 13 de junho, para visitar ali, certos festejos de Santo Antônio, que são as festas juninas que a gente fala. Por que festa junina? Porque tem muita atividade, é cultural, religiosa. Na dia 31 tem a procissão, após tem a novena, e aí tem as barracas para visitar, já tem shows culturais ali, com a abertura de várias atrações culturais, como o Homem Mata, Forró Real durante o período, né? A Brasa do Forró, tem as bandas locais também, Marcelo Ferreira, outras bandas locais, são 14 bandas locais, mas ali 8 nacionais, que cria a condição de a gente ter ali atratividade para levar o povo para Campo Maior. Mas tem muitas coisas também, tem torneio de ciclismo durante o período do festejo de junho, com pessoas de todo o Nordeste, tem torneio de motocross com o passeio, tem a festa do vaqueiro, que é muito famosa, em Campo Maior. Todo dia tem uma atração cultural, tem um torneio, tem uns passeios na serra, nos corredores, o monumento, né? Muita gente leva jet ski para ir para o açude de Campo Maior, como vem para os corredores. Como é que a cidade está se estruturando, prefeito, para receber esse número maior de visitantes que vêm do entorno de todas essas cidades? Olha, Campo Maior já é uma cidade receptiva pela sua alimentação, pela sua culinária, que é fantástica, né? A carne de sol, o capote, a paçoca, ali a galinha caipira, o churrasco, é uma tradição muito forte do município de Campo Maior. Muitos hotéis, muitas fazendas também. E o povo também se entusiasma, levanta do cima, para recepcionar tantas pessoas que vêm de fora como seus parentes. Então, nós praticamente ali tem dia que dobra a população de Campo Maior, que são os sinais de semana. Então, o município de Campo Maior, que já sempre é preparado, nós nesse ano investimos muito em mobilidade urbana, com ciclovias, com mais asfalto, com estrutura ali mais adequada para se direcionar para os bairros também com asfalto, mas tiramos a condição de ter uma relação melhor ali com restaurante, com hotéis, para que possam se estruturar para receber todos os foliões, todas as pessoas que vêm visitar o nosso município em Campo Maior, nesse período festivo. Existe uma realização também de obras e estruturas estruturais do município nesse período. Como é que a cidade está se preparando, não só para esse período agora, dos festejos, mas também para garantir aos Campo Maioresses que eles tenham melhor qualidade, principalmente nessa parte de mobilidade urbana? Com certeza. Campo Maior, nós fizemos agora uma nova avenida, que é a Avenida Luizas Portela, que fica na margem do Rio Surubim. Durante o período de inverno, nós temos agora uma barragem na zona urbana de Campo Maior, com essa avenida, onde as pessoas têm sala de lazer, como também tem a avenida que estamos agora construindo, encerrando até o dia 5 a 6 de junho, que liga Campo Maior à região da Fazendinha, que passa pelo Y, quase 2 quilômetros de uma nova avenida, que essa outra também é 1 quilômetro. Então, a mobilidade urbana, nós praticamente asfaltamos todo o centro de Campo Maior, como as principais ruas de um bairro de Campo Maior, tudo isso para reduzir o trânsito em algumas ruas e melhorar o fluxo de carro de Campo Maior. A gente percebe que o fluxo agora está bem melhor. Muita gente vindo para Campo Maior, mas tem novas avenidas funcionando, com asfalto, com ciclovia, para criar a condição de dar um conforto maior. E a gente tem muito orgulho de ser campo-maurense, porque está tendo investimento e está tendo ali a condição de a gente perceber que tem desenvolvimento em Campo Maior. Eu queria agradecer o prefeito de Campo Maior, aqui no estúdio do Jornal do Piauí, nos visita e fala a respeito desse evento. É um prazer, eu queria aproveitar aqui esse momento importante, nesse canal de televisão, que tem uma repercussão em todo o Piauí, para convidar, convidar certos piauenses, que estão aqui morando em Teresina, que são os campomorenses, que estão fora do Piauí também, que estão em outros estados, para ir ao nosso festejo. No dia 31, começa com a procissão, depois tem a parte cultural, no dia 1º já tem atividade até o dia 13. Todos os dias tem tanto a parte religiosa como a parte cultural.